O que é o telão da esposa aí que Liga o carro aí. Liga o carro aí. Tudo bem aí? O que você passou no vermelho na frente da polícia? Desce o carro aí. Não, minha câmera tá mentindo. Vai, desce o carro. Aí aonde que eu te abordei pra ver se eu lembro? Não vou lembrar. Mas eu sei que eu já travessou. Falou que tá certo o documento, mas tá errado, né? O documento tá errado, né? O que? O documento do carro. Tô aqui, atrasado. Ele deu vencido? É. Mais uma abordagem policial. Passa o carro aí. Boa noite. Pode descer os dois, a menina vai lá na calçada e você vai pra trás do carro com a mão na cabeça. Traz do carro com a mão na cabeça. Falar com essas coisas em cima do carro aí, moço. Passa mais as pernas aí, Jota. Mas o carro não tá regular não. Como que é o seu nome? Não. Tá atrasado desde quando? Acho que desde 17. Mas tá em processo, na verdade, o documento dele. Processo de quê? Por conta do... Por conta da paralisação do coronavírus. Não, mas o documento não tem nada a ver com o coronavírus, Jota. Então, mas a menina do despachante ali, ela não consegue. Só pagar. Pagou, faz da hora. Então, mas ela pediu a guia pra mim poder pagar. Não, mas não tem guia. É Renavan, caixa eletrônico ou celular, qualquer lugar. Pagou, já era. Hoje é sabadão, dia de baile funk. Daí tem operação na zona norte só por causa de baile funk. Sim, a gente sabe. Daí você com o documento atrasado. Você vai querer correr o risco de andar com o carro chamando atenção desse jeito? Porque olha o jeito que tá. Meu, você que não é policial, você se pararia, meu. Sim, sim. Fala, vou fiscalizar esse carro. Sim, tá certo. Porra! O carro entrou no mato aqui, ó. Olha o caminho que o carro fez. Bateu no muro da mulher aqui. Graças a Deus ninguém machucado. Se tivesse alguém aqui, ó. Mas graças a Deus. Só consertar o muro, tirar o carro e vida que segue. Olha o barrancão lá em cima. Aqui na Vila Helena. Mato alto acabou também ajudando. Diminuiu, deu uma segurada na velocidade do carro. O Cofão, em frente é o Príncipe, sentido centro. RPM 2 no visual do Corso Azul aí. Vai, desliga, desliga! Desliga o carro! Desliga o carro! Vai! Vai da outra porta, tá lá abrindo. Vai, deita no chão! Puxa o freio, idiota! Deita no chão! Deita no chão! Deita no chão lá, bacana! Enfrente o Príncipe, abordado. Quatro indivíduos, apoia. Apoia FM2, em frente é o posto do Príncipe. Quatro indivíduos abordados aí. E apoia. Bile, Bile! Mete a algema aí. É os mesmos, os dois aí de sempre. Não para de furtar a carro! E vocês andam juntos, né? Acha bonito, né? A viatura é de caudela ainda no tratamento. Primeira viatura em forma. A 200 está abordando aí. Notamente com a EMP. Vai, deita aqui, Bilão. Deita eles aqui. Vai, deita aí os dois, mesmo de sempre, né? Meu Deus! Sempre os mesmos, cara! Aqui, até os dois velhos. Olha! Os mesmos! Os mesmos! Viu, você tem problema, né, filhote! Todo dia com o carro furtado, velho! E vocês dois são de onde? De onde? Hã? Da Biteto? Da Biteto? Cadeira, né? Bilão, Bilão! Dá uma verificada aí! Ó, vocês vão se arrastar e ficar do lado dos meninos lá. Vai lá! Vai lá! Vai lá! Se arrasta aí! Se arrasta! Se arrasta! Se arrasta! Vai! Do lado! Isso! Assim mesmo! Com a mão lá na frente! Assim mesmo! Meu! Três dias seguidos prendendo os mesmos com o carro furtado! Sementinha do mal! Menor! Menor! Da Bita! É, vou tirar da boa! Vai! Levanta os quatro aí! Vai! As duas meninas também! Fica aí! Fica aí! Duas meninas! Vai! Levanta as duas! Vai! As duas aí! Levanta aí! Vai! Sementinha do mal! Tchau! 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 Tchau!